Cumprimento a todos meus irmãos, e minhas irmãs, com a santa e bendita paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos nos aprofundando no conhecimento das Escrituras? Jesus disse no Evangelho escrito por Mateus capítulo 22, versículo 29, que errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então vamos para um assunto um tanto polêmico. O nome de Saulo foi mudado para Paulo? Muitos se ouvem, pregadores, por falta de conhecimento bíblico, fazem essa equivocada afirmação. Não há na Bíblia qualquer indicação de que tal mudança tenha ocorrido. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 9, a parte A do versículo, está escrito assim, Todavia, Saulo, que também se chama Paulo. Vamos nos ater ao texto. E o que diz o texto? Que houve mudança de nome? Ou que o apóstolo era conhecido por dois nomes? Eu vou repetir. Nos tempos bíblicos, era comum as pessoas terem mais de um nome. No Novo Testamento, temos os casos de Mateus, que era chamado Levi, Bartolomeu, chamado Natanael, Tomé, Dídimo, e Saulo, que é o mesmo Paulo. Por que Paulo tinha dois nomes? Paulo, de acordo com a Bíblia, era judeu por descendência. Filipenses, capítulo 3, versículo 5. Atos, capítulo 21, versículo 39. Portanto, ele era judeu por descendência. E romano por nascimento. Atos dos Apóstolos, capítulo 22, do versículo 25 ao 28. Como judeu, seu nome era Saulo, que vem de Saúl. Saulo, de forma grecisada, do nome hebraico, Saúl. Que significa pedir, desejar, pedido, desejado. Mas como romano, seu nome era Paulo, do latim, Paulus, que significa pequeno. Vejam bem. Paulo era, na verdade, um cognome, ou seja, sobrenome ou apelido. É muito curioso notar que, enquanto seu ministério estava sendo exercido entre os judeus, ele fez questão de usar o nome Saulo, por conta das suas raízes judaicas. Vejo vocês que, em Atos, capítulo 13, depois da sua conversão, que ocorreu em Atos 9, Atos, capítulo 13, o seu nome ainda é mencionado como Saulo, por conta das suas raízes judaicas. Mas, uma vez que ele voltou para as cidades gentílicas, nas suas viagens missionárias, estrategicamente, ele passa a usar o nome Paulo, que, com certeza, abriria com mais facilidade as portas para o Evangelho. O nome Paulo ligava o apóstolo dos gentios à sua cidadania romana e o nome Saulo em relação às suas raízes judaicas. Preciosos irmãos e irmãs, é muito importante a exposição da Palavra de Deus. Livro dos Salmos, capítulo 119, versículo 130. A exposição das duas palavras dá luz e dá entendimento aos sínteses. Tenham um bom dia sob as mãos do Todo-Poderoso Deus, o Senhor Jesus Cristo.